Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meninas, hoje eu vou estar gravando um vídeo diferente, assim. São duas maquiagens em um só vídeo. Por quê? Essa maquiagem que eu vou estar falando hoje é pro ano novo. Por exemplo, você que vai pra praia ou viajar pra qualquer outro lugar, pra qualquer ocasião, assim, pro ano novo, dá pra você ir, tá? Evento mais noturno, vamos dizer assim. Essa opção aqui é mais noturna. A opção que eu vou dar pra esse lado aqui, você pode estar indo durante o dia também, tá? Então vai ser mais rapidinho, porque eu já deixei o rosto tudo preparado. Então vai ser só a sombra mesmo, tá bom? Então vamos lá, meninas. Eu vou estar estreando hoje, né, as minhas paletas que eu ganhei de Natal, que eu tô muito feliz. Deixa eu pegar aqui. Eu vou estar usando primeiro, pegar da Louis Ancy. Louis Ancy, essa aqui, ó. Tá? Não necessariamente você precisa ter ela pra você fazer essa maquiagem. Eu vou falando as cores e você vai estar utilizando essas cores que eu vou falar, tá? Então, ó, primeiro você vai pegar a cor preta. Meu preto tá aqui embaixo. Vou pegar um pouco de preto. Não precisa ser muito. Um pouco já é suficiente, tá? Gente, aqui falta espaço, vocês não têm noção. Como falta espaço aqui? Eu vou passar... Em toda essa parte aqui, ó, de cima da pálpebra, tá? Eu vou deixar... Vou fazer ela... Fazer bem certinho assim, tá? Ficar bem certinho. Depois que eu fiz essa voltinha certinha... Gente, eu vou esfumar... Muito. Mas muito, assim... Vou esfumar bem. Até não aparecer mais... Essa divisão do preto. E antes... Pera aí, eu até esqueci, gente. Calma aí. Vamos lá. Eu vou pegar o meu durex. Meu durex. E vou colocar aqui, ó. Bem rente. Auxílios, tá? Daí você coloca do jeito que você quer. Porque pra ficar certinha a maquiagem, pra não passar tanto, ficar aquela coisa muito estranha, sabe? Então, bora esfumar? Vamos lá. Meninas, depois que eu esfumei, ó. Deixei bem... Deixa eu tampar a claridade. Ih! Tampar não enxerga. Eu esfumei bem ele. Bem o olho mesmo. Deixei ele todo preto. Mas bem esfumado. Sem marca, gente. De divisa da sombra, tá? Sem deixar marcado. Você pode estar passando tranquilamente. Deixa eu segurar aqui. Meu durex... Não é tão bom. Como eu não tenho aquelas fitas, então vai no durex mesmo. Agora, você vai pegar o branco. O branco que eu vou pegar... Vou deixar esse aqui. É o primeiro aqui, ó. Nossa, que paleta cheirosa. Tinha percebido, não. Pode pegar bastante branco e ir batendo em toda a pálpebra, tá? Bate em toda a pálpebra. Sua intenção não é tampar o preto. Sua intenção é deixar o preto mais... Pra cinza. Ah, Ju, mas por que você não pega o cinza? Não, gente. Porque tem que ser o preto. Pra ter aquele toque de preto. A pessoa vai olhar pra você e vai ver que tem um preto ali. Que parece um cinza. Mas não é um cinza. Entendeu? Então, ó. Você pode bater bastante. Esse não vai esfregando, não, gente. Vai batendo. Tá? Vai batendo. Porque se você bater, fica melhor do que o espalhar. Então... Vou guardar essa. Porque eu não vou precisar mais dela. Então, ó. Preto, branco. Olha, eu espalhei bem o branco. Bem ele mesmo sobre o preto. Tá? Pra dar uma tampada. Depois eu vou tirar foto. Vou postar lá no blog pra vocês. Porque aqui tá muito escuro. E esse calor está aceso. Mas eu posto no blog vocês verem como que a maquiagem vai ficar legal. Porque aqui tá parecendo que não vai ficar tão legal não. Mas, ó. Dá pra perceber mais ou menos assim como tá. Então eu ensino como faz. Vocês olham lá no blog. Não esquece de olhar lá. Que lá vai tá certinho. Tá? Como que é pra ser feito. Depois, gente. Eu vou vir com essa palheta da Jasmine. Eu vou pegar esse amarelo aqui, ó. Um amarelo, gente. Ai, que tem uma cuidadozão de roubo. Esse amarelo aqui, ó. Esse aqui. Que ele é mais... Claro. Não é tão cheguei assim. Vou pegar... Pode caprichar nele, tá? Esse aqui é a sombra... Se você não tiver da Jasmine, você pega uma sombra 3D, tá bom? E eu vou... Aqui nesse começo aqui, ó. Espalhar bem. Peraí. Aqui, gente. Você já pode... Já pode... Esfumar. Então, vocês vão esfumar bem. Esfuma bem. Depois que eu esfumei bem, olha como que ficou. Tá vendo? Só que eu vou... Uma dica pra vocês. Pra vocês tomarem bastante cuidado. Porque quando se usa a sombra 3D, ela é assim, ó. Top pra borrar. Então, assim. Se você ver que deu uma borrada, deu uma espalhada, não se preocupe. Você pega o pozinho, o pó. Pega o pó. Pega o pincel do pó. Ou a esponjinha. Eu prefiro até a esponjinha. E vai batendo por cima do local onde você achou que borrou. Então, você vai batendo que a maquiagem vai voltar ao normal dela. Aquele borrão não vai aparecer, tá? Sempre com um pouquinho de primer. Porque senão, se o pó sair, a maquiagem vai aparecer que tá borrada. Então, mistura um pouquinho de primer e vai dando uma batidinha ali. Que pronto. Resolve na hora. Agora, eu vou pegar... Já achei que eu não ia usar. Vou usar de novo. Esse amarelo aqui, ó. Da paleta também, tá? Eu pego e vou bater... Só aqui no final. Porque vai dar aquele ar mais dourado, sabe? Só no final. No começo aqui não, tá, gente? Você pode caprichar sem medo. Cadê aqui? Essa maquiagem que eu estou fazendo aqui, eu fiz aqui. Só que aqui eu coloquei... Eu passei o delineador. Então, esse aqui fica um pouquinho mais pro dia, né? Que não é aquela coisa tão... Cheguei, tão escura. E esse aqui eu recomendo mais pra noite. Eu vou postar, tá? Os dois lados da face. Lá, vou tentar tirar uma foto legal. Porque nunca fica legal tentando fazer assim. E vou postar a maquiagem pra vocês, tá? Então, ó. Bati bastante o amarelo aqui. Mais do meio pra cá. Não deixando divisa, tá, gente? Não deixa divisa. Tenta dar uma esfumada, assim. Pra dar aquela misturada, dar um degradê legal. Que a pessoa vai perceber que tá com degradê e não é aquela coisa exagerada, tá? Então, gente. A parte da sombra acabou. A sombra já tá pronta. E agora... Agora... Eu tiro aqui pra vocês verem o resultado, né? Olha lá como que ficou. Ficou a marquinha. Não ficou aquela marquinha feia. Ficou aquela marquinha bonitinha. Se você quiser tirar a marquinha, faz aquele lance da... De passar o pó, tá? Ah, tava esquecendo, gente. Peraí, 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 peraí. Lembrei, lembrei. Ai, que espaço pequeno. Você vai pegar o branco, gente. Aquele mesmo branco. E vai fazer, sabe o quê? Aqui, ó. Embaixo da sobrancelha, você vai bater com o dedo mesmo, ó. Pode dar até uma esfregadinha. Tá vendo? Esse... Olha lá, ó. Depois você vem com o pó pra poder consertar, tá, gente? Então, ó. A parte da sombra agora acabou. Acabou de vez? Epa! Boa. E vamos continuar, né? Porque não é só de sombra que a gente vive. Tá passando o lápis, tá? Lápis preto. Ou você também pode estar passando... Pode passar. Passando, né? Você pode passar o lápis branco. Se você tiver o olhinho bem pequenininho, você pode passar o lápis branco porque ele dá uma... Ele dá uma abertura, assim, no olho. Parece que seu olho é maior, tá? Se você tiver um olho grande, que não tem um olho grande, você pode usar o lápis preto. Então, ó. Passou bastante que o lápis branco também vai combinar, tá? Branco, marrom. Daí fica a seu critério. Por ser dourado, poderia ser marrom também, tá? E com o delineado marrom. Ficaria legal. A máscara de cílios, né? Que nós não podemos esquecer. Gente, eu uso mais esse aqui da Avon, da Colortrend. Gente, por quê? Dessa vez não é porque ele é mais baratinho, não. É porque o da Natura que eu tenho, ele me dá alergia. Eu percebi que toda vez que eu vou gravar um vídeo com ele, com o da Natura, meu olho fica lacrimejando depois, borra toda a maquiagem, tá? Se eu não tiver com o primer. Então, eu percebi que eu tenho meio que uma alergia a ele. Vai ser muito raro vocês verem eu usando. Porque vou evitar, né, gente? Vou começar a gravar o vídeo do nada. Começo a lacrimejar meu olho. Ter que parar o vídeo, sabe? Já aconteceu isso de eu ter que regravar um vídeo inteiro. Ter que tirar toda a maquiagem. Refazer tudo de novo por causa disso. Gente, o batom que eu vou usar, e eu indico pra vocês, é esse aqui da Mary Kay. Esse aqui, ó. Ele é um gloss. Só que ele é um gloss estilo batom. Ele não fica aquela coisa grudando na boca. Tem resenha dele lá no blog. Se vocês procurarem oito batons para o Natal, tem resenha dele lá, tá? Eu tô explicando tudo certinho. Dá uma olhadinha lá. Posso passar bastante. Dele. Dele. Eu vou ver se dá tempo de eu gravar um gatíssimo baratíssimo para o ano novo. Não prometo, gente. Que é complicado. Vou mandar fazer assim, correndo. Mas eu vou tentar. Vou tentar, tá? Porque é difícil. Mas enfim. Olha. Como que ficou. Gente, esse gloss da... Esse gloss da... Esse gel, né? Brilho labial que eles falam da Mary Kay. Ele é demais porque ele não gruda. Ele não é tão caro assim, como os produtos da Mary Kay são. Eles são caros, gente. Não é caro. Se você for pesquisar por aí, você vai ver que os produtos são bons. Então, tá por igualdade de preço, né? Não tá aquela coisa tão absurda. Então, gente. Vamos lá. Ai, eu tava esquecendo. Gente, cadê? 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 Pera aí que eu vou achar. Feito ele. Várias pessoas têm me mandado mensagem pelo Face. Ju, cadê a caixinha de dicas de perfume? Dicas de creme? É que... Gente, a caixinha tava aqui. Mas quando eu tinha terminado de gravar o vídeo, tinha despedido, tinha feito tudo, eu olhava a caixinha ali. Falei, ah, fica pro próximo, né? Mas foi indo, foi indo, foi indo e acabou não tendo o próximo. Mas vamos lá. Então, essa caixinha, gente, eu vou indicar pra vocês. Minhas lindas, cheirosas, né? Que eu sei que todos vocês são. Esse perfume da Jequiti, essa colônia aqui, ó. Morangos com champanhe. Gente, pensa numa colônia gostosa. Pensa no perfume gostoso. É ele. Pra alguns pode ser até enjoativo, porque ele é muito doce. Mas eu gosto de perfume doce. Então, pra mim, eu acho ele excelente. Essa aqui, ó. Eu provoco suspiros e falta de ar. Nossa. Né? Tô podendo. Essa colônia aqui, ó. Champanhe. Morangos com champanhe, tá? Super indico ela. Procure uma consultora Jequiti que você vai encontrar. E também da Jequiti, pra dar uma quebrada nesse cheiro doce, eu recomendo esse creme pra mãos com silicone aqui, ó. É um mix de alegria. Esse aqui é frutal. Então, eu recomendo pra vocês... Vou até passar ali. Porque daí dá uma quebrada. E, gente, a gente sempre tem que cuidar das mãos, dos pés, né? Sempre tem que ter aquele cuidado. Hum, gostoso, cheiroso. Também vou botar puro sombra. Então, pessoal, pessoal. Por hoje, é só. Mas eu vou tentar, né? Ui! Gravar um vídeo pra vocês. Vou tentar. A gente promete que eu vou tentar. Só que meu esposo também tem que gravar vídeos. Então, fica assim. Grava um vídeo, edita e publica. Grava um vídeo, edita e publica. Então, é muita coisa junto, tá bom? Mas, enfim, pessoal. Um beijo. Se eu não conseguir gravar um vídeo pra vocês, eu desejo tudo de bom. Um ótimo ano novo. Uma ótima passagem de ano pra vocês. Que Deus abençoe. Que Deus esteja presente, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, gente. Eu fico tão feliz. Quando eu olho no meu celular e recebo uma mensagem lá pelo e-mail que mais uma pessoa se inscreveu no meu canal. Quando comentam que estão gostando dos meus vídeos. Isso é muito importante pra mim. Porque como eu tô começando agora, é uma realização. Então, meu blog, quando eu entro nele, eu vou lá ver as visualizações. Tem 800 e poucas visualizações já no meu blog. Então, assim, eu fico feliz. Eu vejo que o meu esforço tá dando certo. Que eu vou conseguir ainda chegar lá um dia, tá? Mas eu agradeço muito a vocês que têm compartilhado, que têm convidado pessoas pra curtir. Que assistem. Cada vez que eu coloco um vídeo novo, já tem lá bastante visualizações, sabe? Isso me deixa muito, muito feliz e muito agradecida pra vocês. Porque sem vocês eu não vou conseguir crescendo, né? Vocês vão acompanhando o meu crescimento, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.